E pra avisar de um papel que você vai nos controlar, você não consegue dar a cara? Tás a virar covarde agora? O documento há muito tempo já tá aí. Pautado na vitrine. Eu não tenho culpa de Mucanesto. Se até agora você não sabe ler. A, B, C, D. Isso já tá aí há muito tempo. Ordens antigas. É só cumprir. Eu vou-me embora. Não sem antes assinar. Eu não vou assinar coisa nenhuma, ok? Só pensar que você é quem pra me controlar. Queres assinar? Vai, assina. Se esse Marcos hoje dormir aqui em casa, gente, eu vou dormir contigo. Porta trancada e com uma faca na cabeceira. Não, não, olha, mas cada uma se vira. Dorme no teu quarto, eu vou dormir sozinha. Quem tem que sair daqui é esse indivíduo altamente perigoso. Sai daqui da nossa casa ainda. Resolve isso. Eu, sinceramente, não consigo perceber onde é que tá a vossa alma. Nunca estás a perceber nada. Não, eu só tenho que saber o que é que tu vais falar quando a minha mãe chegar aqui e perguntar sobre essa sombra. Sim. É claro que ninguém vai contar nada na minha tia, tá bem? Ninguém vai contar nada. Deixa-me ver se eu percebo, ok? Ok. Não foste tu que disseste há bem pouco tempo, não é? Uns dias. Tu disseste que a justiça demora a funcionar, que às vezes temos que agarrar com as nossas próprias mãos e empurrar um bocadinho. Ou isso já passou. Ah, estás a ver? Então, a única coisa que eu estou a expedir é isso. Deixem-me ajudá-lo. Todos vocês concordam que ele está desamparado. Ele não tem para onde ir. Vê como é que ele está vestido e tudo. Todos nós concordamos que ele precisa de ajuda. Concordamos ou não concordamos com isso? É um ser humano, pessoal. Para, 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 para.